Agora, olha isso gente Olha essa head Dá pra ver, né? Até conheci alguém Eu tenho meus dias bons Mas de repente O sentimento vem E a dúvida também Não tinha mesmo amor Por que que acabou? Você foi embora e não voltou Mas um pedaço seu ficou Ai meu Deus, me diz como é que faz Não deixaria quem foi em paz Seria mais fácil se você tivesse Me machucado, me dilacerado Mas você só me falou verdades Mas me mostrou a realidade Não tinha mesmo amor Por que que acabou? Você foi embora e não voltou Mas um pedaço seu ficou Não tinha mesmo amor Por que que acabou? Você foi embora e não voltou Mas um pedaço seu ficou Não tinha mesmo amor Por que que acabou? Não tinha mesmo amor Que pena que acabou Não tinha mesmo amor Por que que acabou? Por que que acabou? Não tinha mesmo amor Não tinha mesmo amor